O Evangelho segundo Tim Maia, 1975, 87 quilômetros. No pequeno chevette branco, Tim e Tibério partiram do paradisíaco Recreio para Calorenta Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, onde ficava o Santuário do Universo em Desencanto. Durante a longuíssima viagem, foram conversando sobre os novos caminhos e esperanças que estavam se abrindo para eles, e para outros artistas também. Tibério contou que o grande compositor de marchinhas de carnaval, João Roberto Kelly, o respeitado bandolinista Luperce Miranda e o genial Jackson do Pandeiro, que haviam passado por momentos difíceis em suas carreiras, eram assíduos frequentadores dos rituais e tinham melhorado muito de vida, graças ao racional superior, lendo o livro. Seu Manuel tinha muitos poderes, dominava a farmacologia e o uso medicinal e espiritual de plantas, tinha dons divinatórios, capacidade de reverter feitiços e vibrações negativas, de abrir caminhos. E ainda cantava e tocava violão muito bem. Tibério tinha levado Antônio Adolfo a Belfort Roxo, e o homem lhes dissera que, quando saíssem dali, iriam fazer uma música de grande sucesso, que os tornaria conhecidos até no exterior. E logo em seguida, eles tinham feito justamente Samarina, um hit a rasa quarteirão, gravado por Wilson Simonal, e que depois foi gravada nos Estados Unidos por Sérgio Mendes e até por Steve Wonder. A casa era velha e modesta, com um mobiliário escuro e pesado. Ao lado, havia um galpão de teto de zinco, transformado em um pequeno auditório com bancos de madeira, onde os fiéis liam o livro, se imunizavam e melhoravam de vida. Seu Manuel Jacinto era um mulatão forte e rijo que não aparentava os seus setenta anos e tinha quase dois metros de altura. Todo vestido de branco, imponente como um babalorixá de candomblé, sua figura e seu vozeirão impunham respeito até a Tim Maia. Depois de uma longa conversa com o mestre e da leitura de um trecho do livro, Tim estava tomado pelo racional superior. Aquele era apenas o primeiro livro, havia muitos outros a serem lidos e relidos. A conquista da imunização e o resgate pelos discos voadores era um demorado processo, com regras rígidas de comportamento, disciplina e devoção. Após um ritual de descarrego e desmagnetização feito por seu Manuel, Tim recebeu uma calça e uma camisa brancas e não voltou para casa. Na gravadora, todos estavam muito preocupados. Era o terceiro dia que Tim não aparecia no estúdio, nem era encontrado no seu apartamento em Copacabana, na Casa do Largo da Barra ou na Seroma. Ninguém sabia dele. Tim estava muito longe dali, na Baixada Fluminense, numa casa simples e uma rua de terra, totalmente careta, se sentindo feliz e em paz como nunca. Todo vestido de branco, lia o livro com fervor, em couro com os outros devotos e se convertia ao universo em desencanto, sob a inspiração do racional superior, encarnado no seu Manuel Jacinto. Em transe místico, lendo o livro sem parar, Tim reuniu a banda e partiu para São Paulo, para fazer ao lado de Rita Lee, Chico Buarque, Maria Bethânia e Elis Regina, o show de abertura do Teatro Bandeirantes. Rita abriu a noite deslumbrante, um macacão dourado, colante, fazendo quatro músicas com a sua banda Tutti Frutti e um som pavoroso. Tim entrou em seguida, nervoso, não conseguia ouvir nada direito, o som era uma maçaroca nos seus ouvidos e para o público era pior ainda, só se ouvia a voz do Tim e a guitarra do Paulinho, era como se a banda Seroma não tivesse metais. Mesmo assim, não reclamou, a não ser por alguns gestos impacientes para a mesa de som, foi lá e cantou impecavelmente, réu confesso, primavera e gostava tanto de você acompanhado em couro pelo público. Antes da última música, agradeceu a todos e falou sério. Estou lendo um livro muito importante que queria recomendar a todos vocês. se chama Universo em Desencanto. E nele, vocês vão saber a verdade sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E atacou com a banda. O, 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 que beleza, que beleza é sentir a natureza. Reapareceu no estúdio como um outro homem, de cabelo cortado e de cara limpa, todo de branco, com uma camiseta com estranhas imagens de portas que se abriam para o infinito. Estava tão calmo e cordial que parecia estar brincando quando disse que o disco ia mudar radicalmente, assim como tinha mudado a sua vida. E explicou didaticamente aos músicos perplexos. A cultura racional não é uma seita, uma religião, uma doutrina. É a verdadeira luz da humanidade. É a explicação para todas as perguntas da existência, respondido por uma força sobrenatural, chamada racional superior, pelos livros do Universo em Desencanto. E começou a distribuir livros aos músicos e técnicos. Deu até para a moça do cafezinho e para um mensageiro que for entregar um envelope. Anunciou aos músicos que estava fazendo novas letras para as bases já gravadas. Não mais sobre sexo, drogas e amores, mas dedicadas a divulgar a verdade libertadora do racional superior. Dali para frente, só faria música devocional. O gospel racional de Tim Maia. A primeira a ser adaptada foi o reggae soul Que Beleza, que já estava quase pronto e falava de natureza e coisas bonitas. Apenas com a troca de algumas palavras e frases, servia perfeitamente como veículo de uma mensagem de fé e esperança do racional superior. Bastava acrescentar o subtítulo de imunização racional e seria a faixa de abertura do disco. Assim que gravou as novas letras, Tim foi correndo levar a fita para o seu Manuel Jacinto. O mestre adorou. Sentindo ali um grande potencial para a divulgação da seita, estimulou Tim a fazer outras músicas ainda mais explícitas sobre a cultura racional, falando sobre o livro e seus ensinamentos. O processo de imunização exigia dedicação total. Era preciso se libertar do mundo material e fazer de sua música um instrumento da vontade do racional superior. O apartamento da Figueiredo Magalhães estava vazio. Tim doara tudo, inclusive fogão e geladeira, ficando só com um colchonete. Levou seu equipamento de som para Belfort Roxo e doou ao racional superior. Era um santo homem dedicado a semear o bem, uma seta em busca da pureza e da iluminação pela imunização racional, que o livraria de sua animalidade e de seu magnetismo e o levaria de volta ao seu planeta de origem na nave pilotada por seu Manuel Jacinto. Tim tinha certeza de que estava no caminho do bem e queria companhia. No estúdio, começou a cobrar dos músicos se tinham lido o livro. Alguns tinham folheado, outros mentiram, mas ninguém entendeu nada. Tim foi claro. A banda passaria a se chamar Banda Seroma Racional e, para continuar tocando com ele, os músicos teriam que se converter ao racional superior, participar de leituras em Belfort Roxo, andar de branco, não fumar maconha nem cigarro, não tomar ácido nem beber álcool. A carne vermelha estava banida e o sexo era só para procriação. Quem não aceitasse estava fora e quem se convertesse, mas fosse flagrado em qualquer transgressão, seria expulso imediatamente. Seu Manuel Jacinto ganhava 11 novos devotos, uma seleção carioca de música. Os músicos bem que tentaram ler o livro, mas era uma doutrina muito louca até para o padrão Tim Maia, um bestialógico absolutamente ininteligível que de racional não tinha nada, muito pelo contrário. Mesmo assim, mais no emocional do que no racional, alguns mergulharam de cabeça no universo em desencanto. Outros, menos crédulos e mais práticos, fingiam que acreditavam porque estavam adorando tocar músicas tão boas em tão boa companhia. E apesar das novas regras tão duras, acharam melhor continuar gravando, fazendo shows com Tim e recebendo o seu levadinho. Alguns músicos ainda davam uns tapas nos seus bauretes e tomavam seus gorós longe dos olhos do Tim, porque nos ensaios e gravações a caretice era obrigatória e radical. Logo na chegada, Tim farejava bocas e roupas, procurava olhos vermelhos, seria muito perigoso tentar enganar alguém com a sua expertise no ramo. Acabaram-se as laricas e cumilanças. Tim rapidamente perdeu vários quilos, ganhou uma aparência muito saudável e uma energia avassaladora. Com 32 anos, sem fumar nem beber, comendo peixe, frango e saladas, acordando e dormindo cedo, os reflexos na sua voz foram imediatos. Um fôlego e uma potência, uma clareza e uma riqueza de timbres que saltavam aos ouvidos. Estava cantando como nunca e com grande disposição para terminar de gravar os seus dois discos que teriam o título de Racional Superior 1 e 2. Os músicos estavam empolgados com a boa forma vocal de Tim e com a qualidade das músicas e dos arranjos, e nem ligavam para as letras estapafúrdias que ele ia fazendo ali. Tocavam todo dia, tocavam cada vez melhor e com mais prazer. No fim de agosto, o disco finalmente estava pronto. Mas a gravadora entrou em pânico. Não podia lançar aquelas loucuras, se envolver com uma seita estranha numa época perigosa de intensa repressão política. Era uma companhia americana, com longa tradição no Brasil, nunca poderia correr esses riscos. Era um disco musicalmente perfeito, mas, infelizmente, condenado ao fracasso por sua vinculação ao Racional. A RCA se preparou para a guerra, mas Tim estava na paz. Propôs o cancelamento do contrato e a compra das dez fitas gravadas, com dinheiro dado pelo seu Manuel Jacinto. Ele mesmo prensaria os discos, distribuiria e venderia sob inspiração do Racional Superior. Nascia a Seroma Discos, para lançar o álbum duplo, que seria vendido nas ruas e nos shows, com o faturamento dividido entre Tim e o Racional, meio a meio. Diante da catástrofe iminente, a diretoria da RCA se deu por muito feliz com a proposta de Tim de amortizar uma parte do prejuízo, que seria muito maior com o lançamento dos discos e pior ainda se Tim quisesse gravar outros. Todos estavam mergulhados de corpo e alma naquela aventura. Nunca a banda estivera tão unida em torno do Tim e nunca tocara tão bem. Advertido por Manuel Jacinto de que as cores vivas, e especialmente os metais, atraíam magnetismo negativo, Tim mandou comprar duas latas de tinta esmalte branco e junto com os músicos pintou todos os instrumentos, até mesmo o saxofone, o trompete e o trombone. Só escaparam as teclas pretas do piano. Apesar de não ser uma tinta especial, talvez por um milagre do Racional Superior, a sonoridade dos instrumentos não foi afetada. Em bom senso, a melô da conversão, Tim fazia seu mea culpa e a banda Seroma Racional levava a um batidão de deep funk cercado por ataques de metais de alta precisão. No gospel funk, Rational Culture, Tim encarnava um reverendo americano com o perfeito sotaque do Harlem, conclamando os fiéis magnetizados a Read the Book. Outra favorita dos músicos era a ex-Adio San Juan de Puerto Rico, uma levada afro-sou com sabor latino, do Fábio, que virou quer queira quer não queira na versão racional. A romântica mais bonita do disco se transformou na missionária Leia o Livro. Tim estava feliz e otimista, cantando a expansão do universo em desencanto até na África. Em O Grão Mestre Varonil, ele saudava a capela, Manuel Jacinto Coelho, como o maior homem do mundo que semeou o conhecimento. O mestre retribuía, dedicando especial atenção ao discípulo que era tão popular e estava possuído por uma fé tão avassaladora, que poderia ser de grande importância na propagação da cultura racional e na venda de livros. Quando os discos voadores chegassem, ele iria na janelinha. O nascimento de seu filho, em 24 de janeiro de 1975, foi a realização do seu maior sonho. O garoto seria criado dentro dos preceitos da cultura racional e Tim foi perguntar a seu guru que nome o racional superior indicava para que seu filho crescesse feliz e imunizado. Robson, Telmo ou Carmelo? Respondeu a entidade pela boca do Manuel Jacinto. Entre Belfort Roxo e o cartório de registro civil em Copacabana, Tim hesitou entre Telmo e Carmelo. e continuou na dúvida, mas acabou registrando o menino como Carmelo. Continuou na dúvida e quando chegou em casa, anunciou. Nome do moleque é Telmo. Foi seu Manuel Jacinto que recomendou. O bebê Telmo e Léo, então com um ano, foram desmagnetizados por seu Manuel e como o pai e a mãe só vestiam branco e em vez de cantigas de Ninar, ouviam o pai ler o livro. Mas tanta felicidade durou pouco, muito pouco. Três meses depois do nascimento do filho, louca de saudades e de paixão, Geisa deixou o bebê com Tim e voltou para os braços do goleiro em Campos, levando o Léo. A família, comandada por Dona Maria Imaculada, decidiu que, morando sozinho e totalmente envolvido com a seita, Tim não teria a menor condição de criar Telmo. O neto moraria na casa da avó, na Tijuca, e seria criado pela tia Ana Maria, solteira e enfermeira, e o pai poderia vê-lo quando quisesse. Tim gritou, chorou, esperneou, mas teve que aceitar a decisão da matriarca dos Maia. O garoto sempre foi chamado de Telmo por seu pai e por todos da casa, mas a indecisão de Tim no cartório de registro civil lhe custaria uma séria crise de identidade quando entrou na escola. A professora chamava Carmelo Maia e ele não respondia. Claro, ele era o Telmo, seu pai e todo mundo sempre só o chamaram assim. Ana Maria foi chamada na escola e advertida que o menino tinha problemas graves de audição e aconselhada a levá-lo a um otorrino. Quando Ana Maria foi pegar a certidão de nascimento do Telmo para inscrevê-lo na policlínica, leu lá Carmelo Maia. Além dos músicos, Tim conquistava novos adeptos para a seita, como o velho amigo da lanchonete vagão Helinho Matheus. e outros convertia a força. Foi assim com o da Fé, que tinha conseguido uma boquinha no Hotel Nacional para tocar e cantar no bar todas as noites defendendo um cachezinho. Como estava difícil encontrar um baurete, da Fé foi visitar Tim, mas logo que saiu do elevador sentiu que havia algo de estranho, muito estranho no ar, além do forte cheiro de incenso. A porta estava aberta e havia uma grande movimentação de pessoas vestidas de branco. Da Fé pensou que estava entrando num centro espírita. Tim estava sentado numa cadeira entre pilhas de livros e pacotes de camisetas e saudou calorosamente. Carlos da Fé, que bom que você veio, foi o racional superior que te mandou aqui. Levantou-se para abraçar o amigo e anunciou, Helio Matheus, chegou mais um racional. Da Fé agora é Da Fé racional. Qual o número do seu sapato, meu filho? 38, respondeu Da Fé. Helio Matheus, compra dois pares de tênis, dois pares de sapato branco e duas calças brancas por Da Fé. Deu-lhe algumas camisetas, um pacote de livros e uma graninha para o táxi. Vende esses livros lá no hotel. Depois volta aqui que eu vou te levar para conhecer o homem e leia o livro. Mas a gerência do Hotel Nacional não gostou muito de ver aquele neguinho pianista sempre de branco, com um logotipo estranho na camisa, oferecendo aqueles livros esquisitos. Da Fé teve que voltar as roupas magnéticas e renegar a fé para não perder o emprego. O trombonista Lúcio, que frequentava a casa do Largo da Barra, voltou de uma turnê pela Europa sem saber de nada e foi visitar Tim. Chegou com uma blusa azulona, com um imenso sol amarelo e vermelho e Tim recebeu com muita preocupação. Ê, Lúcio, tu tá muito magnético, meu irmão. Vamos dar um jeito nisso. Entraram no carro de Tim e uma hora depois estavam em Belfort Roxo, onde Lúcio entrou em uma salinha e saiu de blusa branca, calça e sapatos brancos, com diversos livros e uma conta salgada para pagar. Com Raul Seixas, seu vizinho na Figueiredo Magalhães, foi pior. Tim tentou convertê-lo e acabaram em uma discussão acalorada sobre drogas com Raul Ligadão defendendo a cocaína e Tim, missionário, advertindo. Ó, tu toma cuidado, hein, magro. Nego cheira cocaína, fica logo com vontade de dar o cu. Cocaína frouxa, o brioco, meu irmão. Seu Manuel gostava muito de samba e de vez em quando promovia um pagode no quintal de sua casa, onde devotos animados cantavam letras sobre a cultura racional. Com os dedos trêmulos pelo início do mal de Parkinson, o mestre não podia mais tocar, mas adorava cantar acompanhado pelo violão de Tim, o pandeiro de Jackson e o bandolim de Luperce, um dos maiores trios da história da música brasileira, em louvor do racional superior. Ele mesmo. os não-iniciados também podiam frequentar as festas e compareciam em grande número, atraídos pela quantidade e qualidade das mulheres presentes. Os devotos tinham que ficar só no refrigerante, mas os visitantes podiam beber cerveja, que lá dentro era vendida pelo dobro do preço do boteco. Para os músicos, a vida devocional também tinha seus problemas. Além das chatíssimas sessões de leitura em Belfort Roxo, cada vez havia um livro novo para comprar. Eram rearranjos e remixes das mesmas histórias e repetiam as pregações do livro anterior. O pior não era comprar, era ter que ler. Chato também era ficar horas com o Tim olhando fixamente para uma folha de papel em branco, conforme instruções do mestre, para ver a luz racional. de vez em quando ele se excitava com o pontinho de luz que aparecia nas retinas cansadas. Estou vendo um pinguinho, estou vendo a luz racional, meu irmão. No auge da vertigem missionária, Tim recebeu um telefonema dramático de uma desconhecida, dizendo que era enfermeira do Hospital do Câncer, tinha cinco filhas para criar e levava uma vida muito dura. e lhe disse que as músicas Você Fingiu de Cassiano e Gostava Tanto de Você de Edinho Trindade eram dela, que eles tinham roubado as suas letras e começou a chorar. No dia seguinte, Tim foi ao programa Mauro Montalvão na TV Tupi, falou do livro do Racional e gritou para o público, senhoras e senhores, quero anunciar aqui que a música Gostava Tanto de Você não pertence ao senhor Edson Trindade e nem a música Você Fingiu pertence ao senhor Genival Cassiano. Essas músicas são da senhora Neuza Costa, uma enfermeira do Hospital do Câncer. Quinze dias depois, Tim recebeu uma intimação judicial informando que réu confesso também era de dona Neuza e convocando-o para esclarecimentos e pagamento de direitos autorais. Ficou louco, chorou de raiva, se sentiu vítima de um crime, mas não compareceu à audiência. Uma ótima oportunidade para apresentar o novo disco seria o Festival Abertura da TV Globo. Convidado pelo diretor Augusto César Vanucci para fazer o show da primeira eliminatória, Tim compareceu com a Caravana Racional e seus instrumentos brancos. Vanucci não sabia o tamanho da encrenca e se assustou. Tanto com a música quanto com os figurinos, não havia nada menos apropriado a um festival de jovens compositores do que uma pregação religiosa e ainda por cima com aquele uniforme. O vídeo estourava de tanto branco. Vanucci pediu que trocassem as roupas e a música. Aí o pau comeu. Investido da fúria racional, Tim gritou e xingou, brigou com os seguranças e teve sua entrada proibida na TV Globo. Passou a tratar os repórteres de magnéticos, mas não deixou de dar entrevistas. Ficou furioso quando uma garota lhe perguntou se o racional era alguma coisa parecida com a sociedade alternativa de Raul Seixas e Paulo Coelho. Você está maluca sua magnética? John Lennon é uma besta. Raul Seixas é a cópia xerox da burrice. São dois quadrúpedes que só querem justificativa pra curtir suas loucuras vigarícidas braba. E se alguém voltar a falar nisso, a gente acaba o papo já. Anunciou que mandaria livros pra James Brown e Curtis Mayfield. Em português mesmo. Racional Superior se encarregará de fazer com que eles entendam. Nem sempre. Tim acabou mandando também LP e livro pra John Lennon, mas recebeu como resposta uma foto do ex-Beatle inteiramente nu com um bilhete. Dear Freak, I don't understand português. What about listen to this photo? John Lennon. Tim ficou puto. Disse no jornal que o Racional Superior tinha dado só mais nove anos de vida a John Lennon e que estava marcado pra morrer em 1984. e só esqueceu de avisar o Mark Chapman. Quando os discos chegaram à imprensa e às emissoras de rádio, ninguém entendeu nada. Que beleza! Ainda tocou um pouco no Rio e em São Paulo, mas o resto foi execrado pela crítica e nas poucas lojas que aceitaram ficar com o disco em consignação, os fãs dançantes e românticos de Tim Maia se assustaram com a capa esotérica e os títulos das músicas. Perda total. Tim percorria a cidade divulgando o livro e o disco. Com Paulinho e a guitarra, foi a Niterói e São Gonçalo e até mesmo os pais do músico tiveram de participar da caravana com o Tim batendo de porta em porta. Eu sou o Tim Maia Racional. Ele se apresentava como se precisasse. Simpático e sorridente, fazia uma pequena pregação e oferecia livro e disco. Os shows, sem os sucessos profanos de Tim, se transformaram em campanha de divulgação da cultura racional e eram acompanhados quase que exclusivamente por devotos que vinham em caravana e na saída compravam o disco. Mas Tim estava se sentindo muito melhor, mais leve em todos os sentidos. Estava na leitura do quinto livro e caminhava a passos largos para a imunização. Sentia uma grande força que o impulsionava a dedicar a sua voz e seu talento para divulgar a sua fé pelas ruas em shows e programas de televisão, cantando e vendendo livros como os Hare Krishna. Todos de branco, de camisetas com o logo do Racional, Tim e os músicos percorriam as ruas do centro da cidade e de Copacabana tocando, cantando e pregando a cultura racional, vendendo discos e livros em banquinhas na calçada e aos motoristas dos carros parados no sinal. A música era tão boa que talvez Tim Maia tenha feito diversas conversões nesse período. A caravana racional tinha sempre mais de 100 pessoas e só conseguia fazer shows de graça, como na sua histórica apresentação em Belfort Roxo na Praça Pública, nas comemorações do 13 de maio de 1975, dia da libertação dos escravos, a primeira aparição oficial da banda Seroma Racional com seus instrumentos todos brancos. Em seguida, graças ao Racional Superior, recebendo um cachê normal, foram inadvertidamente contratados pela Prefeitura de São Paulo para fazer um show no Parque da Luz. O público, que esperava os sucessos de Tim Maia, não entendeu nada e, cansado de esperar em vão por suas músicas, debandou. Ninguém mais queria contratar aqueles malucos. Em junho de 1975, na obscura Casa Unidos dos de Portugal, para uma plateia quase só de Racionais, finalmente um levadinho. Foi um dos raros shows pagos desta fase. E foi quando a linda repórter e apresentadora do Fantástico, Márcia Mendes, que tinha adorava, produziu uma grande matéria com ele e a banda Seroma Racional no terreiro de seu Manuel Jacinto, em Belfort Roxo, que a Márcia já tinha frequentado brevemente. Tim galanteou-a durante toda a entrevista, cantou e falou como um iluminado e celebrou o poder e a sabedoria do seu guru. Segunda-feira, a cidade não falava de outra coisa. Em julho, Tim foi mais longe, alugou uma casa em Belfort Roxo para estar mais próximo da sua meca e do seu papa e convidou os músicos a morar com ele. A essas alturas, por maior que fosse o amor à música e a fé no racional superior, diante da falta de perspectiva de grana, a banda debandou. Ficaram apenas Paulinho e o tecladista Dom Pi e entraram o baterista Geraldo, o baixista Valdeci, o percussionista Agenor e as vocalistas Elza e Teresinha, todos de Niterói, à exceção de Pi, que era de Barra Mansa. Com a nova banda, Tim fez um show que o emocionou muito no presídio de Niterói, sempre pela causa da cultura racional. O diretor do presídio também era um adepto do universo em desencanto. No pátio da cadeia, sob o sol a pino, Tim sentiu o impacto e voltou no tempo, puxando sua etapa de dez meses na frecaneca. Os presos deliraram, Tim foi às lágrimas, aquela era a verdadeira luz racional. Mas não perdeu o humor e o espírito de molecagem. Na saída, cochichou aos guardas, apontando para Celinho Matos, que tinha ficado um pouco para trás, que ele não estava com o grupo e deveria ser um detento tentando escapar. E foi embora às gargalhadas. Sem documentos, Celinho só conseguiu sair uma hora depois com a chamada e a contagem dos presos. Tim podia ser meio maluco, mas não era burro. Estava morando em Belfort Roxo, trabalhando como um louco, vendia discos na rua e cantava de graça na televisão, fazia pouquíssimos shows e mesmo assim só para racionais, não fumava, não bebia, não fodia, não via a cor do dinheiro. Sua imunização não devia estar funcionando. Já lera sete livros, mas a sua vida só piorava e ele se desencantou definitivamente com o universo do seu Manuel Jacinto. No dia 25 de setembro de 1975, Tim acordou com uma vontade louca de comer uma carne sangrenta, tomar um goró e fumar um baseado. Teve uma desiluminação e abandonou a seita no seu velho estilo, quebrando tudo. voltou para o apartamento da Figueiredo Magalhães, tirou e queimou a roupa branca e, nu e furioso, foi para a janela e começou a gritar para a rua, em volume máximo, que seu Manuel Jacinto era um pilantra, um ladrão, um tarado que comia todo mundo e convocou a imprensa para dizer que tinha sido enganado e roubado pelo ex-guru. Logo vi que o negócio dele era um banda e baixo espiritismo. Esse Manuel Jacinto não me engana, meu irmão. Passou 15 anos treinando com o bruxo seu sete da lira e era dono de uma propriedade enorme em Nova Iguaçu que tinha até motel para extraterrenos. Ele tomava guiné tatu, meu irmão, raiz que deixa as pessoas querendo sexo por três dias sem parar. Pode ter até 90 anos que a bandeira levanta. Ele era o rei da guiné tatu e comia todas de garotinha. Botou uma ovelha em cada casa e ainda dizia que mulher magnetizava. A banda respirou aliviada. Ninguém aguentava mais tanta caretice por tanto tempo. Principalmente Tim, que voltou feliz à devassidão e mandou destruir os milhares de discos que sobraram. Não queria nem ouvir falar em nada que lembrasse o racional superior. estava imunizado.